Você acabou de conferir inúmeras opções que a Gafisa tem para você dentro do mercado imobiliário, inclusive em parceria com a Biara. Então são muitas dicas para que você definitivamente entre na sua casa própria. Então não perca essa oportunidade, porque a Gafisa, que é um nome já muito conhecido dentro do mercado imobiliário, há 46 anos, está aí com estes empreendimentos para que você faça excelentes negócios. Boa sorte!